Meus amigos, agora tudo veio à tona. Após a vitória de Trump, revelações bombásticas indicam que, durante o governo Biden, a CIA e o Pentágono estavam diretamente envolvidos em ações para intimidar os militares brasileiros. Segundo o jornalista Rodrigo Constantino, essas manobras mostram um claro desrespeito à soberania do Brasil, trazendo à luz os bastidores de uma clara interferência preocupante. Antes de começarmos, quero pedir a sua ajuda para fortalecer nosso trabalho. Deixe o seu like, inscreva-se no nosso canal e compartilhe este vídeo com seus amigos. O governo Joe Biden, que está meio senil, ou seja, o aparatique, mandou para o Brasil o representante da CIA, do Pentágono, para mandar recadinho para os militares. Tá preocupado? Oi, Guga. Oi, Guga. Marco Rubio, no Departamento de Estado, pode ser pesadelo para Lula, que é exatamente o tema da coluna do meu amigo Flávio Gordon na Gazeta do Povo, o melhor jornal do Brasil. Assinem, por favor. A ordem dos fatores importa. Dessa vez, Trump deve realmente drenar o pântano. É óbvio que ele não vai conseguir tudo o que ele quer, mas veja esse trecho do livro Government Gangsters, The Deep State. Nossa batalha contra o Deep State não é apenas outro palco na luta entre democratas e republicanos. Na essência, isso não é algo partidário. Por isso que a Tulsi Garbord, por isso que o Bob Kennedy estão junto com o Trump. E por isso que o Dick Cheney não. A família dele pulou. É sobre a natureza do governo. O Deep State é uma cabala de tiranos não eleitos, sem um voto, que acham que podem e devem determinar quem o povo americano pode ou não eleger, o que vão comer, se devem ou não tomar vacina experimental, como devem viver. Decidir tudo do futuro. Isso é o Deep State. É o Estado burocrático administrativo totalitário. De gente sem accountability. Você não consegue demitir. Está tudo aparelhado, tudo encrustado na máquina estatal. É difícil desculpinizar. Mas o Trump está vindo fazer esse trabalho. E cá entre nós, só dele indicar para aí de um Matt Gaetz da vida, eu acho que metade do DOJs vão pular fora. O pântano americano, em especial a sua corrompida comunidade de inteligência, foi o grande sustentáculo e promotor da sessão brasileira do Complexo Industrial de Censura. O governo Joe Biden, que está meio senil, ou seja, o aparatic, mandou para o Brasil o representante da CIA, do Pentágono, para mandar recadinho para os militares. Por isso que o Trump precisa colocar gente que vai ser criticada pelo establishment, pela mídia, como sem experiência, tipo o apresentador da Fox & Friends. A conta Baby Lombi fez troça disso, dizendo, onde já se viu indicar alguém sem experiência em ser um inútil general burocrata? No Brasil, onde está o problema das Forças Armadas? Na base bolsonarista ou na cúpula de generais melancias, que estão acomodados, querem as molezinhas, querem as pensões para as filhas de generais? Não lutam guerra há 40 anos. A The Economist pergunta, para que serve um exército desses? Pintar meio fio? Então, de novo, a base não necessariamente está com essa cúpula no poder. Essa cúpula é que tem tentáculos umbilicais com o Partido Democrata. E é isso que o Trump está vindo chacoalhar. Como é que não pode estar otimista com um governo desses? Eu estou mega bullish. Agora vamos então para falar um pouquinho de Brasil. Saímos do foguete rumo ao céu, to the infinity and beyond, como diria o Buzz Lightyear. E agora vamos para o Ladeira Abaixo, Brasil rumo ao abismo. Itaipu e Petrobras, que o Brasil voltou e as estatais voltaram junto a dar prejuízo recorde, deram mais de 30 milhões de reais para a Janja Palusa, para gastar um milhãozinho com celebridades decadentes e por aí vai. Itaipu é responsável pela energia parcial ali na UFRJ, por exemplo, Eletrobras e tudo, sem luz. Então temos a UFRJ sem luz, mas as estatais doando 30 milhões para a Janja Palusa. Enquanto isso, o Lula indicando gente para o Poder Judiciário com aquele perfil que é realmente relevante. Quando você pensa, desembargador no TRF, qual é a primeira coisa que você pensa? Se eu virar e falar, eu indiquei uma pessoa boa para ser desembargadora no TRF. Eu tenho certeza que 9 de cada 10 de vocês pensou, tá, mas a pessoa tem que inclinação sexual? É lésbica, heterossexual, qual é o perfil? Foi ou não foi? Acertei? É a preocupação que vem à mente de todo mundo, que se preocupa com o Poder Judiciário no Brasil. É ou não é? Então, na conversa, Messias afirmou a Cláudia Franco, a escolhida, que Lula acredita que a nomeação da advogada, que é lésbica, informação muito relevante, representará um Judiciário mais diverso, inclusivo e equânimo. Então, assim, quando o TRF estiver fazendo leilão de sentenças, seguro de que o STF vai arquivar, porque é o que fez já, e vamos falar disso mais à frente, o mais importante é saber quem está fazendo o leilão das sentenças. Se é uma pessoa que dorme com uma pessoa do mesmo sexo, ou uma pessoa do sexo oposto, lembrando que existem apenas dois. Mas, claro que temos a Globo para defender tudo isso. Sob o governo Lula, a Globo recebeu mais da SECOM do que em quatro anos de governo Bolsonaro. São 177 milhões e uns quebrados de motivos para defender o indefensável. Aí a gente entende a militância da Globo News fazendo o que está fazendo. Mas calma que Haddad está se reunindo com a cúpula do Congresso e marca sempre mais uma nova reunião. A única conclusão que sai das reuniões que eles fazem do governo é que tem que ter uma nova reunião para sinalizar um pacote fiscal de 25 a 30 bi no ano que vem. E não falta estrela do mercado financeiro, figurão dos analistas tucanos de mercado, aplaudindo e vibrando. Gente séria. Tipo, não vou nem falar Arminio Fraga, João Amoedo, esse pessoal. Samuel Pessoa, um economista tucano. Gente, eu vou mostrar um trecho para vocês do Samuel Pessoa para vocês entenderem a Bolsonaro Derangement Syndrome. Ele foi honesto nessa entrevista ao confessar a sua desonestidade como analista. Ele diz que ele não conseguia analisar direito as contas públicas no governo Bolsonaro porque era o Bolsonaro. E o Bolsonaro é essa figura controversa. Ele confessa com muita honestidade que ele não conseguia ser honesto como analista. Assim são todos os tucanos. Eu vou fazer suas anotações. Eu acho o seguinte, a origem desse ativo foi uma percepção que eu tive no final de 2022. Aconteceu uma coisa engraçada, que é que o governo Bolsonaro foi terminando. O presidente Bolsonaro é uma figura polêmica, para dizer o mínimo. E a natureza das figuras da presidência da república dificultou muito que a gente olhasse para as contas públicas o mínimo de distanciamento. Qualquer coisa associada ao governo Bolsonaro era uma coisa horrorosa. E aí surgiu um discurso de herança maldita na política fiscal do Paulo Guedes. Eu tenho inúmeras discordâncias com o Paulo Guedes. Podemos conversar aqui. Notou? Notou o que ele diz? Que era uma figura controversa. Então ele tinha dificuldade de fazer uma análise? Aliás, sobre todas as divergências que ele tem com o Paulo Guedes, o Paulo Guedes está certo e ele está errado, como todos os tucanos de mercado. Como é essa gente que está tocando a economia brasileira? Na verdade, gente pior do que eles. Antes fosse, né? Os que querem é equilíbrio fiscal por aumento de imposto. São os tucanos todos. O PT não quer equilíbrio fiscal. Quer gastar como se não houvesse amanhã e dane-se. Muito obrigado pela preferência. Sob censura ainda, né? Muito obrigado. E peço encarecidamente que quem quiser apoiar o meu trabalho independente, que é cá entre nós o que eu mais gosto, sem demérito a todos os outros, e são vários empregadores, parceiros.